Olá pessoal, eu me chamo Vitória e nesse vídeo aqui eu vou dar o meu depoimento pra vocês em relação ao produto Morisita. Eu vou dizer pra vocês, pessoal, se esse produto realmente funcionou pra mim, se realmente eu consegui ter resultados, consegui emagrecer, enfim. Vou contar aqui pra vocês o meu depoimento sincero, tá? Então veja esse vídeo até o final que eu tenho informações importantíssimas pra passar pra vocês a respeito do Morisita que ninguém está falando. Pessoal, com esses produtos eu tava querendo acelerar o meu processo de emagrecimento, engordei bastante por conta de alguns problemas emocionais aí que eu tive, né? Uns problemas pessoais, eu acabei descontando na comida, né? E isso tava me afetando bastante quando eu me dei conta minhas roupas já não estavam mais servindo, eu tinha engordado coisa de mais de 8kg, né? Todo mundo reparando, a minha autoestima lá embaixo, tava super triste mesmo, então eu resolvi mudar isso. Comecei a dar uma melhorada na alimentação, comecei a fazer uma caminhada, andar de bicicleta, mas vocês sabem que o processo de emagrecimento é muito devagar, né? Pra você engordar é assim, mas pra você emagrecer é muito mais difícil. Foi aí que eu resolvi pesquisar algum produto que me ajudasse a acelerar esse processo de emagrecimento. E pesquisando, eu acabei encontrando um produto chamado Moricita, que era um produto ali no qual você tomava ele, né? Ali todos os dias, ele era com outra gota, né? Que dizia que ajudava a perder peso, que não engordava ao interromper o uso, né? Que não elimina só peso e também gordura, enfim. E era todas essas promessas, auxiliar a ansiedade por comida e doces. Eu resolvi então comprar um kit, eu fiz o meu tratamento completo, tá? Eu tomei certinho todos os dias, eu continuei procurando me alimentar bem, fazer alguma coisa que eu gostasse de exercício, né? Como disse pra vocês, eu não curto academia, então eu tava fazendo bike e caminhada e utilizando Moricita, mas eu não vi resultado algum, tá, pessoal? Nada muito expressivo, só perdi coisa de um quilo, que foi realmente por conta da dieta, enfim, coisas que eu tava fazendo. E não foi por conta desse produto, eu tenho certeza. Não senti nada de diferente de inibição de fome e doces, pelo contrário, eu continuei sentindo vontade, sabe? Tava muito difícil tá controlando tudo isso, eu fiquei bem frustrada, porque realmente é um produto que eu investi um dinheiro ali e não deu certo, não funcionou. Depois eu fui ver que outras pessoas também não tinham tido resultado. Então eu acabo não recomendando pra vocês, tá, pessoal? Pra mim realmente não funcionou. E eu não desisti, né, como boa brasileira, não desisto nunca, eu resolvi buscar outro produto que realmente me ajudasse, que fosse bom, que fosse eficaz, que tivesse resultados, que tivesse depoimentos antes e depois. Tudo isso eu resolvi estar buscando, pessoal, antes de comprar qualquer coisa pra não me arrepender e nem perder dinheiro e tempo, né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês, algo que eu usei e que deu certo pra mim, que eu consegui realmente estar emagrecendo, tá, pessoal? Eu comecei a utilizar com isso um produto chamado Ozenpigota, que também é um frasquinho, um goto, bem parecido com o monicita, porém os componentes dele são muito mais poderosos. Ele é um produto ali que ajuda a diminuir o apetite, te dá um emagrecimento um pouco mais rápido, aumenta a tua disposição, acelera o metabolismo, também dá uma controlada nessa fome aí excessiva, né? E é um produto que tinha muitos antes e depois, muita gente recomendando, vários depoimentos super positivos, então eu fiquei confiante pra estar comprando, vi que tinha garantia e tal. Resolvi adquirir, comprei o kit de tratamento, antes que vocês me perguntem onde eu comprei, eu vou deixar aí na descrição pra vocês. Eu comprei o kit de tratamento, o que eles recomendam é você fazer é o tratamento de 3 a 5 meses. Comprei o meu kit, recebi na minha casa bem rápido, já comecei a tomar, são 12 gotas todos os dias, o gosto não é ruim, ele não tem contraindicação, qualquer pessoa pode estar tomando e ele é um produto aprovado pela Anvisa. E assim, pessoal, muito bom, muito poderoso, esse ozempegota pra mim funcionou perfeitamente, ele tem um extrato de laranja moro, cafeína, o picolinato de cromo, tudo isso acelera o seu emagrecimento. São componentes ali poderosíssimos, que vai ajudar bastante. Se vocês verem lá no site oficial, tem vários antes e depois, vários resultados, inclusive eu vou deixar o meu aí acima pra vocês estarem vendo o meu antes e depois. Pessoal, eu emagreci coisa de mais de 9 quilos, tô muito feliz com os meus resultados, minha autoestima é outra, hoje as minhas roupas voltaram a servir, muita gente elogiando, reparando que eu emagreci e tudo graças ao ozempegota. Tá bom, pessoal? Então, novamente, eu só quero deixar um alerta aqui pra você que se interessou em utilizar esse produto, quer, tá querendo emagrecer, tem que fazer o tratamento certinho de no mínimo 3 meses, tomar todos os dias, tá? Mas tome cuidado com os sites que estão vendendo esse produto, muitos sites enganosos, até plataformas famosas, tem que ter um certo cuidado com isso, tá, pessoal? Comprem somente no site oficial do fabricante, eu vou deixar aí na descrição do vídeo e fixar no primeiro comentário, novamente aí pra vocês, pra que vocês não corram risco de comprar esse site errado e perder dinheiro, tá? Esse foi o site que eu comprei, chegou certinho, você vai conseguir tá rastreando teu produto, vai chegar certinho e você vai poder tá iniciando o tratamento. Tá bom? Então, foi esse o vídeo, pessoal, espero que eu tenha ajudado, fiquem todos com Deus e até mais!